Fala galerinha, eu tô com mais um vídeo pro canal, e hoje eu tô jogando mais um X1 Sniper com o meu sobrinho. Mati, só é Sniper, só é Sniper, só é Sniper, é Sniper, é Sniper. Regulação. Oh meu Deus do Céu, o que que minha sobrinha perguntou, hein? Ai, ele já pegou ele no flagra Ah não, já começou ele me matando Ai, ele quis trocar de sniper, né? Pegar ele no flagra, matar ele Dá aquela agachadinha monstra Ele só tá esperando matar ele, né? Cadê? What the fuck? Nossa, mano do Céu Meu sobrinho tá ganhando, velho Vamos ultrapassar Explodando Batei Batei Agora ele não segura mais Que a mirou Ah não, velho Não, acho que ele tava, velho Se ele tiver aqui eu vou com a pistola, hein? Não Isso, morre Isso, morre Isso que é família Mano Meu sobrinho não mata do nada Mano Mano Conecta Conecta logo que ele vai me matar Velho Velho O que que meu sobrinho tá fazendo, meu irmão? Eu tô falando aqui Eu tô falando aqui a sua base Tá regulado Tá regulado Isso Só esperar Velho Mano Eu tô até vou Falar coisa que não deve Essa porcaria não carrega rápido, mano Não Pode catar, velho Pode ficar o óbvio é uma merda Mentira, não vai chamar Isso, vai Pode ser muito, tem um cascudo Isso Na cabeça Agora ele me mata Tem ele na cabeça Olha Ele vai começar a ficar pistola Ele vai começar a invadir Desculpa esse barulho chato Do lado da minha casa É o Boron Ele invadiu, velho Que saco, mano Eu falo que não pode invadir Ah Agora ele vai tomar no bônus Agora ele vai tomar no bônus Falo que não pode invadir Quer invadir também Vai, invade aqui Vem 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 Mas eu já cansei Também vou invadir Ele não quer invadir Falo que não pode invadir Fica aí Fica chorando Só porque tá morrendo toda hora E quer invadir Também toma essa Vem invadir aqui Sua base E você vai morrer Vem Se ele não fica pistola Saiu no jogo, né? Acho que eu sei Velho do céu